Bem, já tinha um tempo que eu queria gravar esse vídeo e chegou o dia. Encontrando Jesus em todas as páginas da Bíblia. Isso é bom, é ruim? Bem, é isso que eu vou tratar nesse vídeo. Conheci um grupo de jovens bastante piedosos. Tiveram alguns amigos que morreram espancados pregando. E eles realmente eram muito santos, muito sérios, muito piedosos. Não tinham nenhuma vontade de desfrutar de nenhum entretenimento, nada, nada. Muito sérios, mortalmente sérios, mortalmente sérios. E eles começaram a ter algumas ideias que eu considero erróneas. E eu espero que isso possa também ajudar outras pessoas que estão caminhando por esse caminho. Eles realmente viram muitos sinais na sua vida. Viram muito do que Deus pode fazer com um homem quando ele se entrega completamente ao serviço ministerial. Eles não viveram na mesma época que eu. Eles viveram em séculos passados. Mas eu acredito que o que eu quero trazer nesse vídeo é que você tem que tomar cuidado. E eu vou chegar ao ponto. Beleza. O que eu achei exagerado na maneira de eles interpretarem a Bíblia? Vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, quando Davi girava a funda com a pedra e aquela pedra acertou Golias, enfim, o matou. Eles diziam que aquilo ali apontava para Cristo. Afinal, eles tentavam achar em todo o Antigo Testamento Cristo. E eles diziam que quando Davi girou aquela funda e acertou a testa de Golias, aquela pedra era para matar a mulher pegando o télio de João capítulo 8. E da mesma forma que a fama de Davi cresceu após matar Golias, a fama de Cristo também cresceu após a sua grande vitória derrotando aqueles homens maus que queriam matar aquela mulher pegando o télio. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei Rapaz, vocês têm uma imaginação interessante, né? É porque muitas pessoas pegam, por exemplo, eu quero analisar um cumprimento de uma profecia do Novo Testamento, por exemplo. Uma profecia, um acontecimento, um fato o qual envolvia pedra. Aí ele pega uma chave bíblica e vai de Gênesis a Malaquias, onde tem a palavra pedra. Aí ele sai procurando pedra, 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 pedra. Aí ele vai tentando associar tudo, tudo, tudo a essa passagem de João 8. Esse é um exemplo. Enfim, eu nem quero comentar sobre Davi girando a pedra, acertando, matando Golias. E depois, é claro que depois que Jesus disse, aquele que não tem nenhum pecado atira a primeira pedra. Tinha testemunhas, tinha muita gente por perto. Quando Jesus Cristo salvou aquela mulher, com certeza a fama de Jesus deve ter espalhado. Eu imagino essa mulher. Peguei a Dutério. Que escutou de Jesus, vai e não peques mais. Como deve ter sido a vida dessa mulher? Eu acho que ela vivia para glorificar Jesus. Todos os dias ela falava sobre ele. Ela deve ter contado para todas as suas amigas, todas as mulheres que ela conheceu. Ele me salvou, ele me salvou. Era para eu estar morta, era para levar pedrada até morrer. Olhos roxos, pernas. Era para eu ser esmagada por pedra, enterrada por pedra. Um monte de pedra me cobrindo, mas ele me deu vida. Essa mulher com certeza espalhou a fama de Jesus, o nome de Jesus Cristo, para todas as pessoas que ela via até o final da sua vida. Dessa forma também a fama de Davi cresceu quando ele matou Golias. Mas eu creio que você está forçando o texto, forçando a lógica, forçando muita coisa. Tentando achar Cristo quando Davi girou a fundo e matou Golias. É claro que foi uma pancada mortal as palavras de Jesus. Aquele que não tem nenhum pecado atira a primeira pedra. Que maestria, que girada, que... Aquele que não tem nenhum pecado atira a primeira pedra. Golias caindo no chão. É. Enfim, não vou comentar isso. Talvez algum dia eu comente. Outro exemplo que eu quero dar da tentativa desses jovens de encontrar Cristo em todas as páginas. Procurar Cristo em todas as páginas da Bíblia. Quando o Sansão estava lá agarrado às colunas, cego. E ele pede a Deus que devolva a sua força para que ele vingue pelo menos em um dos seus olhos. Quando ele está lá agarrado àquelas colunas. E Deus devolve a sua força e ele derruba o templo. Mata mais Felisteus do que ele matou em toda a sua vida. Esses jovens diziam, isso é Cristo na cruz. Porque, novamente, para encontrar profecias no Antigo Testamento, eles procuraram no Antigo Testamento todas as vezes que alguém estava de braços abertos. De alguém que estava numa situação de vergonha, humilhação. Aí eles olhavam todas as humilhações de Gênesis a Malaquias e tentavam associar a cruz a Cristo. Toda dor, toda humilhação, toda zombaria e relacionava a Jesus Cristo. É bonito, é bonito. Quando Sansão, enfim, olha os furados ali, o Senhor restaura a força e ele derruba as colunas do templo. Esses jovens diziam, foi isso que Jesus fez na cruz. Ele pegou todos os pecados dos cristãos, daqueles que iriam se arrepender no futuro. Todo o inferno, todas as forças das trevas e naquela cruz. Te telestai, te telestai, derrubou tudo. É bonito, é. Mas, novamente, está forçando a lógica o texto e muita coisa. Certamente, Sansão teve a sua oração escutada. Mas a oração do Filho de Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não foi ouvida. Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não abandonou o imoral e rebelde Sansão, mas o Seu próprio Filho para nos dar vida e paz, paz com Deus. Mas o Seu próprio Filho foi abandonado naquela cruz. Então, tentar fazer uma espécie de cumprimento de profecias na morte de Sansão, com Cristo ali na cruz, eu creio que tem sim uma ligação, mas é de uma natureza, de uma categoria totalmente diferente. É muito diferente de olhar um Salmo 22, olhar um Isaías 53, que é, academicamente, historicamente, reconhecido por milhares e milhares de cristãos como um cumprimento exato de uma profecia. Salmo 22, Salmo 53. Salmo 22, Isaías 53, Isaías 53. Então, esses jovens, eles tentavam achar Jesus Cristo em cada página da Bíblia. Eu só citei dois exemplos, mas, enfim, tem cada loucura aí que você não tem ideia. Eu creio que eles erraram feio, erraram feio na mão quando eles começaram a pegar Cântico dos Cânticos, Cantares, Cânticos de Salomão. Porque aquele livro tem sim Cristo ali. Você pode encontrar, porque quando Jesus Cristo chama a sua igreja de noiva, ele se chama de noivo, ele fala de um casamento espiritual entre os cristãos e ele. O problema é que quando você pega o livro de Cantares e tenta achar profecias messiânicas nele, você vai encontrar com o problema do erotismo. Porque o livro de Cantares, ele não é só um livro do amor do noivo para a noiva, do homem para a mulher, enfim, ou da mulher para o homem, enfim, o desejo, a procura da mulher pelo homem ou do homem pela mulher. O problema é que o livro de Cantares, enfim, tem taça de vinho escorrendo no umbigo, tem outras coisas ali, tem as éguas de faraó. E não quero detalhar, mas eu quero resumir o que eu quero dizer aqui. Existe sim um cunho sexual e erótico no livro de Cânticos, Cânticos dos Cânticos, Cantares e Salomão. E se você tentar achar em cada página de Cânticos dos Cânticos Cristo, você pode cair no erro de pegar páginas e passagens estritamente eróticas, falando do amor entre o homem e a mulher, então a mulher e o homem, e tentar, digamos assim, dizer que isso tem alguma relação com Jesus Cristo e a igreja. Eu creio que a pessoa iria cair no problema dos saduceus, que fizeram aquela pergunta imoral e estúpida para Jesus. Senhor, um certo homem casou com a mulher e ele morreu, então o seu irmão casou com ela, depois ele morreu, depois o outro irmão, depois o outro irmão. E aí, de quem será essa mulher na ressurreição? Típico de pessoas carnais, esse tipo de ideia. E eu creio que esses jovens caíram nesses erros também. A ideia pode parecer boa, tentar achar Jesus Cristo em todas as páginas da Bíblia, mas quando eles chegaram em Cânticos dos Cânticos, eles cometeram cada erro grosseiro, cada coisa dignas da pureza dos saduceus. Os saduceus eram, digamos assim, o grupo aristocrata rico da época, que só acreditavam na Torá, no Pentateuco, em nada mais, não acreditavam em ressurreição. E, de fato, Jesus Cristo os exorta, porque vocês errais, porque não conhecessem as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa crítica aos saduceus estava falando que o seu coração é tão imoral, materialista. Vocês estão aqui na Terra, mas já estão pensando em sexo, em dinheiro, em prazeres, coisas pequenas. Vocês não conhecem nada do poder de Deus. Vocês ignoram todos os salmos, todos os profetas, todos os acontecimentos passados, e escolhem aquilo que vocês gostam da Escritura. Esse era o saduceus, só o Pentateuco, só o Pentateuco. Eu lembro uma época que eu quis copiar o Pentateuco várias vezes, amando, e realmente ouvi coisas ali que mostram o cuidado de Deus para o seu povo, a importância de princípios de justiça, coisas que hoje nós conhecemos em várias nações onde são prósperas, o justnaturalismo, enfim, o direito natural, e vários outros princípios de justiça, equidade que nós vemos ali em Deuteronômio, princípios de limpeza e purificação em Levíticos. Nós vemos lições maravilhosas no livro de Gênesis, perdão, amor, misericórdia, intrigas familiares, inveja e tantas outras coisas. Lições que certamente são eternas. Mas o problema dos saduceus é realmente, como Jesus Cristo disse, errais porque não conheces as Escrituras nem o poder de Deus. Todas as Escrituras, não somente o Pentateuco. Realmente eles erraram um feio, achando que Jesus é uma espécie de dono de um harem, um sheik, e que quando as pessoas morrem, elas, digamos assim, vão até o céu e lá Jesus Cristo vai continuar tendo esses prazeres humanos. Não, Jesus Cristo deixa claro, todos serão anjos. Anjos não têm órgãos genitais, anjos não têm relação sexual. A relação sexual colocada no casamento, pelos órgãos criados por Deus, tem um único objetivo de procriar. E tem outros objetivos também, glorificar a Deus, evitar a tentação e tantas outras coisas. Mas o erro dos saduceus é justamente pegar algo santo, puro, belo, que é o céu, que é a vida com Cristo, a vida eterna, e pegar coisas pequenas da nossa esfera temporal aqui e tentar associar isso a Deus. Então, quando jovens como esses começam a pegar o livro de Cantares e cada página ele quer achar Jesus, eles vão cometer erros grosseiros e erros graves. Eu creio que, para evitar esse erro, eu creio que você que disse amar muito Jesus, você tem que contentar com a revelação que já foi dada em toda a história da igreja. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode revelar Cristo de uma maneira nova, como nunca antes foi revelado em toda a história do cristianismo. Que a revelação de Cristo nas Escrituras pode ainda ser conhecida como nunca antes houve. Mas tome cuidado com isso, porque muitas pessoas dizendo encontrar pérolas, joias, às vezes só encontraram vidros quebrados. Como dizia o Spurgeon, quem não lê outros homens de Deus nunca será lido por ninguém. É como se fosse uma trajetória. Quem não cita os homens do passado, quem não os valoriza, certamente Deus os esquece e os abandona. E a história também está aí para provar isso. Então, veja os pais da igreja, veja o assustador Agostinho de Pona, veja Tertuliano, veja, enfim, até alguns que eu discordo de algumas coisas, origens, Eusébio e tantos outros. Mas, não é falta de amor a Cristo, não consegui ver Jesus em todas as páginas das Escrituras. Eu achei engraçado, quando esses jovens começaram a estudar as genealogias de Gênesis, as datas que cada homem morreu, eles tentavam achar uma correlação com os números, em relação a alguma profecia do Novo Testamento, eles tentaram achar a quantidade das genealogias, algum cumprimento no Novo. E o tabernáculo, então, foi uma grande bagunça, porque as pessoas normais, digamos assim, que amam Jesus Cristo, até com um amor consideravelmente grande, eles sabem o básico do tabernáculo. Pães da preposição, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o castiçal, o candelabro, eu sou a luz do mundo, a pia de bronze, a palavra, as quatro cores do tabernáculo, os quatro evangelhos, enfim, a arca propiciatória. Agora, o que eles fizeram no tabernáculo foi algo muito doido. Porque eles interpretaram o tabernáculo do Antigo Testamento à luz de hebreus. O problema é que eles interpretaram também a luz do livro de Colossenses. Aí, quando eles conectaram isso também com o capítulo 1 de João, aí eu creio que eles cometeram vários exageros, porque eles começaram a considerar, por exemplo, que toda matéria, tudo que existe, tudo foi feito por ele e para ele. No princípio era a palavra. Considerando isso em todas as análises do Antigo Testamento, aí eles chegavam a dizer que, enfim, é interessante a consideração que Paulo fala da rocha espiritual no deserto, sendo que no Antigo Testamento coisas físicas aconteciam e o apóstolo Paulo considerava espiritual. Dessa forma, o que esses jovens fizeram? Todo e qualquer objeto sagrado que tinha uma importância salvífica, redentora, que tinha algum significado em relação à propiciação, à redenção, ao perdão, eles conectavam a Jesus e tentavam achar alguma ligação com Cristo. É como se fosse assim, a cor da arca, as asas dos querubins, o cajado de arão, enfim, o maná e as propriedades do maná, a própria forma do maná, os castiçais, enfim, os candelabros, a própria forma da luz, da chama e tudo aquilo ali, eles tentaram conectar intimamente a Jesus Cristo. Eu creio que, enfim, para encerrar esse vídeo, é perigoso e também não é de todo ruim tentar achar Cristo, Jesus Cristo em cada página da Bíblia. Mas eu creio que muitos jovens cometeram muitos erros, porque as obras clássicas elas não encontram profecias messiânicas em livros inteiros. Quando eu ouvi o que eles fizeram com o livro de Esther, eu falei, eita, o problema é que muitos tentando provar o seu amor a Jesus não repetem o básico, não repetem o que é comum, o que na academia é comumente aceito, Isaías 53, Salmo 22. É claro que quando nós olhamos para o livro de Êxodo, vemos a Páscoa e todos aqueles simbolismos do povo saindo do Egito. Existe muito de Cristo ali, muito de Cristo. É possível ver Cristo no cordeiro, no sangue aspergido na porta, do cordeiro ser enterrado, mas o que muitas pessoas fazem começa a beirar a loucura até para aqueles que são cristãos, porque é loucura para muitos, o cumprimento de todas essas profecias, mas alguns realmente cometem exagero. Então, a minha recomendação é leia bons comentários bíblicos, não tente ser inovador como muitos, pergunte a opinião de outros homens mais maduros quando você achar alguma profecia messiânica que você não viu Calvino citar em seus comentários, que você não viu Lutero citar em seus comentários, que você não viu Spurro, que você não viu tantos outros homens do passado citar em seus comentários, John Wesley, etc. em seus sermões. Saiba escutar outros homens do passado, mas também não fique triste se você encontrar algo que nenhum homem do passado encontrou, porque eu creio sim que é possível o Espírito Santo revelar Jesus como nunca antes revelou em cada página da Escritura, mas tome cuidado porque no livro de Esther, no livro de Cantares, Cânticos de Salomão, são os livros que as pessoas cometem mais erros tentando achar Jesus ali. É claro que tudo foi feito por ele e para ele, sem nada que foi feito se fez. Ele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, tudo foi criado por ele. Amém, eu creio nisso. Mas tome cuidado porque na tentativa de ser quem sabe uma nova luz, um novo grande mestre, um novo grande ensinador da história da igreja, você pode cometer muitos erros. Muitas pessoas dizem que amam Jesus e querem encontrá-lo em cada página da Bíblia, mas como dizia Spurgeon, muitos acham que encontraram joias preciosas, mas encontraram apenas espelhos vidros quebrados. Então, esse é o meu conselho, leia bons comentários bíblicos e depois ler vários, 5, 6, 7, 8. Aí sim você vai ter a maturidade para começar a entender por que que homens do passado com 40, 50 anos de ministério não viam profecias messiânicas em livros inteiros. Então, é desafiador olhar para Eclesiastes e provérbios e encontrar Jesus em cada página. Eu creio que tem um lado bom e um lado ruim. Eu espero que o Espírito Santo possa usar essas minhas palavras para te fazer ser alguém que ama a Cristo, mas sem cometer loucuras e erros absurdos como os casos que eu citei aqui. Então, tenha humildade. se você não consegue ver Jesus em cada página da Bíblia, simboliza que você de fato não está tão cego como muitas pessoas que, na minha humilde opinião, não querem contar Cristo, mas querem apenas impressionar outras pessoas. Então, que nós possamos impressionar a Deus, ler bons comentários bíblicos, ser humildes com todas as contribuições que já foram dadas ao longo da história da igreja, sem tentar, digamos assim, desculpa de a roda, sendo que a roda já foi inventada. da igreja, Então,